O sucesso de Javier Milley não incomoda apenas a esquerda mundial, ele já começou a incomodar também os globalistas da ONU. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu sei, já está ficando repetitivo, parece que lançamos um vídeo desse por mês, ou então por semana. Acontece que as notícias relacionadas à Argentina e ao governo de Javier Milley são realmente empolgantes. Contudo, embora qualquer um de nós seja capaz de perceber o quão acertado são as medidas tomadas pelo presidente libertário e como a economia argentina está melhorando, há pessoas que se esforçam para não aceitar a verdade. Mas nós já vamos chegar a esse ponto. Apenas para atualizar a atual condição da Argentina, no mês de maio, excelentes notícias econômicas foram divulgadas por parte do governo Milley. Em primeiro lugar, pela quinta vez consecutiva, o governo conseguiu apresentar um superávit fiscal. Não, não é aquela bobagem de superávit primário que nós temos aqui no Brasil. É superávit de verdade, grana que sobrou após pagar todos os compromissos, inclusive o serviço da dívida pública. Naquele mês, o saldo positivo foi superior a 1 trilhão de pesos, cerca de 1,3 bilhão de dólares. Uma baita grana, você não acha? Também, pela quinta vez consecutiva, a Argentina observou uma redução nos índices de inflação. Entenda-se aqui a definição estatal de inflação, ou seja, aumento de preços. Em maio, a inflação foi de apenas 4,2%, superando as melhores expectativas dos analistas. Compare esse cenário com o primeiro mês do governo Milley, dezembro do ano passado, quando a inflação foi de 25%. Vendo esse tipo de notícia, fica mais difícil não perceber o excelente desempenho dos nossos hermanos no quesito recuperação econômica. Só que tem mais. Ainda no mês de maio, a Argentina teve seu maior superávit comercial em 15 anos. Nesse mês, o saldo positivo entre exportações e importações foi de 2,6 bilhões de dólares, superando, de novo, as expectativas do mercado, que apontavam para um saldo positivo de 2 bilhões de dólares. Ou seja, os argentinos estão vendendo mais produtos para o mundo todo. Contudo, também as importações estão crescendo, o que significa uma clara recuperação econômica. Apenas as exportações subiram num ritmo mais elevado, acentuando o superávit comercial. É por essas e outras que Javier Milley é, atualmente, o presidente mais bem avaliado da América do Sul, segundo dados apurados no mês de junho. Exatamente, nem mesmo o Instituto Datafolha consegue fazer o Lula, governando um país ainda organizado, superar a popularidade de Milley. Na verdade, a aprovação do presidente argentino está aumentando mês a mês, alcançando os 56% nas últimas pesquisas. E isso com uma economia enfraquecida e com um duro sacrifício sendo feito por todos. Pois então, se o cara é um verdadeiro sucesso no que se refere aos resultados econômicos de suas medidas, e se o povo argentino tem aprovado seu governo, então não restam dúvidas de que ele é um bom presidente, certo? Certo? Bem, na verdade, parece que tem muita gente se doendo com a boa repercussão do presidente Milley. Para além da mídia esquerdista brasileira e de políticos socialistas que inventam falácias para criticar o libertário cabeludo, parece que a própria ONU resolveu bater no presidente argentino. Pois é, você sabe como as coisas funcionam. Supostamente, a ONU deveria zelar pela paz mundial e pela solução dos conflitos entre nações. Contudo, como o número de guerras ao redor do globo só faz subir, já dá para perceber que, nesse aspecto, essa organização globalista é um fracasso completo. Na verdade, tem muita coisa ruim acontecendo no mundo todo, coisas que, infelizmente, parecem não chamar a atenção da ONU. Violações graves dos direitos das mulheres e homossexuais no Oriente Médio, perseguição de cristãos na África, grupos terroristas usando as próprias instalações da ONU como esconderijo, enfim, tudo isso deveria motivar ações energéticas por parte dessa organização. Contudo, parece que os burocratas globalistas estão mais preocupados em criticar a direita mundial do que em defender as pessoas mais necessitadas. Vamos a esse caso específico. No dia 18 de julho, um alto comissário da ONU, de nome Volker Turk, deu uma declaração bastante inusitada na abertura de uma sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Nessa ocasião, o comissário afirmou que Javier Milley estaria minando a proteção aos direitos humanos na Argentina por cortar recursos destinados às áreas sociais. Ou seja, Milley foi criticado por reduzir o tamanho do Estado argentino. Você não precisa saber nada a respeito do austríaco Volker Turk, a não ser que ele entrou no cargo em substituição à socialista chilena Michelle Bachelet. Isso é suficiente para indicar qual é sua inclinação política. E sim, todo burocrata da ONU é, em essência, um político. Pois bem, o citado comissário abordou o tema das liberdades fundamentais ao redor do globo e citou de forma específica o caso da Argentina. Turk afirmou que Javier Milley deveria colocar as liberdades no centro de sua política, a fim de construir uma sociedade mais unida e inclusiva. Vai vendo. O comissário afirmou que, entre as medidas mais problemáticas por parte do governo do libertário, está o corte de gastos estatais nas áreas sociais do governo. De forma específica, Turk citou dois exemplos para ilustrar sua afirmação. O primeiro deles, o fechamento de algumas instituições argentinas, como o Ministério da Mulher, que, convenhamos, era tão inútil lá quanto é aqui no Brasil. O outro caso foi a decisão do Ministério das Relações Exteriores da Argentina de suspender todas as suas participações na chamada Agenda 2030 da ONU. Percebe-se claramente que a ONU não está preocupada com direitos humanos coisíssima nenhuma. Ela só está mordida porque Milley não quis comprar suas agendas globalistas. Vamos lá. De todos os países do mundo, você afirma que aquele que mais ameaça as liberdades fundamentais dos indivíduos é a Argentina? Fala sério. É justamente o contrário. O governo Milley tem reduzido o tamanho do Estado de forma sistemática, a fim de dar mais liberdade para o povo argentino viver sua vida como bem entender. Acontece que, ao que tudo indica, isso é algo inaceitável para a ONU. Não é necessário refutar as bobagens ditas pelo citado comissário globalista. Isso é chover num molhado. As críticas a Javier Milley são tão bizarras, principalmente por vivermos num mundo onde ainda se apedrejam pessoas por suas escolhas sexuais, que nem vale a pena aprofundar esse debate. Porém, existe sim algo muito interessante a se extrair do discurso patético do Sr. Volker Turc. O fato de que Javier Milley está incomodando cada vez mais a esquerda mundial. A bem da verdade, o nome do presidente argentino já circula no Conselho de Direitos Humanos da ONU, desde o começo desse ano. Ou seja, poucas semanas após o início do seu mandato presidencial. Na sessão imediatamente anterior àquela em que Turc falou suas besteiras, o citado Conselho recebeu uma denúncia contra Milley feita por parte da Associação Americana de Juristas. Sim, foi essa associação que reconheceu o Lula como preso político lá em 2019. Esse bando de esquerdistas denunciou Milley por violações ao sistema democrático, aos direitos humanos e ao desenvolvimento. É absurdo, mas parece que a ONU comprou essa besteira. E conforme o presidente argentino vai se distanciando dos esquerdistas latino-americanos e também europeus, a revolta da esquerda mundial só faz crescer. Agora, a mídia brasileira já afirma que a Argentina de Milley está fechada com a extrema-direita mundial e que o país está fora dos pactos sociais da ONU. Mais uma vez, trata-se de uma tentativa desesperada de caluniar o presidente argentino para tirar o foco do seu inquestionável sucesso econômico. A esquerda mundial já percebeu o óbvio. O governo de Javier Milley não é apenas uma boa notícia para a Argentina. Ele é também uma ameaça para a esquerda do mundo inteiro. O governo Milley é uma vitrine para as ideias de liberdade, que agora são provadas na prática, depois de terem sido estudadas como nunca de forma livre por indivíduos do mundo todo nos últimos anos. Ou não é exatamente isso que nós, aqui do Visão Libertária, temos feito desde o início? É por isso que não fazemos questão nenhuma de esconder nossa empolgação com o governo Milley. Então, se não há o que se criticar em matéria econômica, porque estamos testemunhando um verdadeiro milagre acontecer na Argentina, resta à esquerda apenas inflar alguns pastéis de vento. Veremos, com mais frequência, Milley ser chamado de negacionista, de extremista, de fascista ou de qualquer coisa do gênero. Para azar da esquerda mundial, contudo, essa forçação de barra não vai ser o suficiente para ofuscar todas as belezas que a liberdade pode proporcionar a uma nação e a um povo. O sucesso de Javier Milley é inegável, e mais inegável ainda é o esperneio da esquerda, inclusive dos globalistas da ONU. Não havendo o que criticar na Argentina, eles resolveram inventar qualquer baboseira. Percebe-se claramente que o objetivo desses burocratas não é melhorar a vida de ninguém. Se fosse isso, eles deveriam elogiar as políticas de liberdade econômica de Milley. Essa galera quer mesmo é o socialismo mundial. Para a sorte dos argentinos, contudo, Javier Milley não está nem aí para essa baboseira. Portanto, fique preparado. Ainda virão muitos vídeos com boas notícias, por parte da Argentina do libertário Milley. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado por Historiador Libertário, e narrado por Gordinho Caipira. E este é um canal colaborativo. O artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site, visãolibertaria.com, e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal, e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!